Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou te explicar a ótica do prisma. A ótica do prisma pode ser explicada através da refração da luz. Então, eu vou ter uma sequência aqui que pode te explicar o seguinte, olha só. Vamos supor que esse aqui seja um prisma e esse raiozinho, raio de luz. Bom, se a gente considerar aqui como ar e aqui como vidro, vamos considerar que o prisma todo seja feito de vidro, ao incendiar nessa face da superfície de vidro, a gente vem aqui e constrói a reta normal. Eu vou chamar de reta normal 1 porque essa aqui é a face 1 e aquela ali vai ser a face 2, que a gente vai chamar. E aí, o que acontece? Quando o raio de luz toca a superfície, a gente tem o ângulo de incidência, que eu vou chamar de I1, formado com a reta normal, que é perpendicular à superfície do prisma, à face do prisma. Bom, o que vai acontecer? Como o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar, a tendência do feixe de luz é se aproximar da normal. Então, ele dá uma aproximada da normal. Então, esse aqui seria o meu ângulo I1, essa aqui é a minha normal e esse aqui a refração. Beleza? Aí, note o seguinte, que quando o raio de luz passa dentro do prisma, ele sofre o seu primeiro desvio. Eu vou chamar esse cara aqui de desvio 1. Depois, a gente vai usar esse desvio aqui. Então, ele sofreu o primeiro desvio. Quando ele tocar na segunda face do prisma, vai acontecer o seguinte, a gente vem aqui, constrói a reta normal, lembrando que esse cara aqui é o I1, esse aqui é o meu R1. Certo? Como ele está tocando na segunda face, face, eu vou chamar esse cara aqui de normal 2. Então, eu vou chamar esse cara aqui de I2, que é o índice de refração da face 2. Aí, ao tocar na superfície, como aqui é vidro e aqui é ar, ao ir para o meio onde a refração é menor, ele vai se afastar da normal. Certo? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui o I1, aqui o R1, aqui o meu I2, aqui o meu R2. Beleza? Note que aqui, ele sofreria o seu segundo desvio. O primeiro desvio seria, ele iria para cá, sofreu o segundo desvio. Quando ele veio para cá, eu posso dizer, opostos pelo vértice, que esse aqui seria o segundo desvio sofrido pela luz. Beleza? Como é que a gente vai calcular tudo isso? Usando a lei de Isnell. Então, a lei de Isnell, ela vai ser válida para as duas faces, para a primeira refração e para a segunda refração. E a lei de Isnell é aquela assim, N1 seno de I, N2 seno de R. Beleza? Então, essa aqui é a lei de Isnell. E a gente viu que esse aqui é o caminho que a luz vai percorrer dentro do prisma. Bom, eu agora vou calcular algumas coisinhas importantes para a gente entender o comportamento da luz aí, tá bom? Olha só. Quando a gente fala em prisma, né? Cada prisma, ele vai ter um ângulo de abertura diferente. Então, pensa o seguinte. Eu vou fazer, vou adotar a seguinte ideia. Em vez de eu chamar aqui de I1, R1, I2, R2, eu vou fazer de uma forma geral de modos que tanto a luz indo daqui para lá, ou seja, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ela vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, olha só. Se eu considerar aqui normal 1, então, esse aqui é o ângulo 1. esse aqui é o ângulo de refração 1. Eu vou chamar esse cara aqui de I2, né? Da normal 2. E esse carinha aqui eu vou chamar de R2, tá? Só para que esses ângulos aqui dentro eles sejam iguais, ó. Porque se a luz for daqui para lá, ângulo de incidência, ângulo de refração. Se ela vier da direita para a esquerda, ângulo de incidência, ângulo de refração. É só uma maneira de adotar uma nomenclatura que vai ficar mais fácil o entendimento. Olha só. Se esse ângulo aqui é um ângulo de abertura do prisma, eu posso dizer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um triângulo formado, não tenho? Eu posso dizer que esse ângulo aqui é um ângulo X e esse aqui é um ângulo Y. Entendeu? Então, se eu falar para você o seguinte, a gente não sabe que a normal é igual... A normal é perpendicular à superfície. A normal não é perpendicular à superfície. Então, vê se eu posso dizer o seguinte, que X mais R1 é igual a 90 graus. Posso, não posso? Se esse é 90, esse ângulo aqui também é 90. Então, X mais R1 é igual a 90 graus. Então, eu posso dizer que X é igual a 90 menos R1. Agora, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Olha só. Eu sei que Y mais R2 é igual a 90 graus. Então, eu sei que Y é igual a 90 menos R2. Beleza? Agora, olha só. A gente não tem um triângulo aqui e a gente não sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, eu posso afirmar que A mais X mais Y vai ser igual a 180. Esse ângulo mais esse mais esse, 180. Então, eu sei que o A vai ser A mais... O X vale 90 menos R1 mais o Y vale 90 menos R2. Então, o aumento mais 180, 90 mais 90, é igual a menos R1 mais R2, tudo isso igual a 180. Note que eu tenho 180 aqui e 180 aqui. Eles vão simplificar. E aí, eu sei que o ângulo de abertura vai ser igual... Vou passar para o lado de lá, né? Vai ficar R1 mais R2. Então, o ângulo de abertura do prisma, ele vai ser igual a R1 mais R2. Beleza? Esse é o ângulo de abertura. Agora, qual é o desvio sofrido pela luz? O desvio sofrido pela luz foi aquilo que a gente falou lá em cima, né? O que acontece? Essa luz aqui, ela sofreu o primeiro desvio. O caminho dela seria esse. Ela iria embora aqui. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o desvio que a luz vai sofrer é exatamente esse pedaço todo aqui, que eu vou chamar de D. Então, olha, a gente viu lá em cima que esse cara aqui foi o primeiro desvio, que eu chamei de D1. E o segundo desvio foi exatamente esse aqui, ó. O segundo desvio foi esse aqui, que a gente chamou de D2, e ele está aqui dentro, ó. D2. Certo? E aí, eu posso dizer que o desvio da luz é igual ao desvio 1 mais o desvio 2. Isso tudo foi o que a luz desviou. Agora, anote o seguinte, a gente não chamou aqui esse cara aqui de I1 e esse cara aqui de I2? Então, veja bem. Vê se eu posso falar o seguinte. Está vendo essa reta normal? A reta normal aqui, ela vai ser perpendicular a essa superfície. Então, vê se eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui seria a minha face do prisma e essa aqui seria a minha reta normal. Então, o que aconteceu? O raio de luz veio aqui, ele veio aqui, formou esse ângulo I e ele foi para lá. Está vendo? Esse aqui seria o caminho que ele seguiria. aí, ó. Aí, o que a gente sabe? Que esse ângulo aqui é o D1 e que esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Mas note o seguinte, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice por esse ângulo aqui. Está vendo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o ângulo I1, ele vai ser igual a D1 mais R1, né? Aqui é R1. A mesma coisa vai acontecer com o meu I2, né? Né? Esse cara aqui, eu vou chamar de R2. Então, eu sei que o meu I2 vai ser D2 mais o meu R2. Então, como eu quero D1 e D2, eu vou fazer assim, ó. D1 é igual a I1 menos R1. E o meu D2 vai ser igual a I2 menos o meu R2. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o desvio da luz, o desvio que a luz sofreu, vai ser o quê? I1 menos R1, certo? Mais I2 menos R2. O desvio, então, vai ser o quê? I1 mais I2 menos R1 mais R2. Note que a gente não calculou aqui em cima que o A é igual a R1 mais R2. Então, a gente sabe que o desvio vai ser o quê? I1 mais I2 menos A. Então, é essa aqui é a relação que vai te dar o desvio da luz no prismo, certo? Agora, nas questões, normalmente, ele pede o desvio mínimo sofrido pela luz. então, o que que você vai fazer? Para o desvio mínimo sofrido pela luz acontecer, a gente tem a condição de que o ângulo I1 tem que ser igual ao ângulo I2 e o ângulo R1 tem que ser igual ao ângulo R2. Então, se eu pegar essa equação aqui e substituir assim, desvio mínimo vai ser igual, ela não é I1 mais I2 menos R1 mais R2. Se eles são iguais, eu posso dizer, então, que eles são iguais a I e iguais a R. Então, o meu desvio mínimo vai ser I mais I menos R mais R. Certo? Então, o meu desvio mínimo vai ser igual a 2I menos 2R. Certo? Mas, como a gente sabe que o A é igual a R1 mais R2, eu posso falar para você o seguinte, se o A não é igual a R1 mais R2 e os R são iguais, então, o A vai ser igual a quem? A 2R. então, a equação para o desvio mínimo vai ser igual a 2 vezes o ângulo menos o ângulo A. Beleza? Então, é isso que a gente pode ter na ótica do prisma. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. que eu te respondo. O que é isso?